E... voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3 Galera, eu tô gravando diretão, não vai dar pra agradecer quem deu like aí nos vídeos, tá? Mas vambora, vamo continuar aqui Eu disse que a gente ia fazer essa missão daqui, e essa missão daqui, né? Então vambora No Goemon e essa menina Daki... Daki-ao Nome estranho da porra, vambora Vambora Pula, pula, pula o diálogo A gente tem que transportar Borva Ao que tudo indica Vamo pegar uma arma boa aqui pra ela Mais Musou ou Dano? Musou e Dano, vambora O Goemon, ele já é forte, não precisa de outras coisas Vida e Dano pra ele Essa menina aqui precisa de Dano Vambora Acho que eu vou colocar Vida e Musou pra ela, coitada Acho que ela não aguenta muita porrada não Simbora Quem estiver abrindo o vídeo agora, já dá aquele likezão e comenta Simbora Nossa Bom, o ataque dela é bom em cima do cavalo Ela tem um combo em cima do cavalo, isso é bom Especialzão em área Ah, pô, ela joga a bomba! Misturou as bombas dela com a bomba do Goemon! Rap, ela joga a bomba do Goemon! Eu estou aqui! Lá, se eu for! Lá, se eu for! Essa menina parece uma aeromoça, mano! Toda vez que eu olho para essa personagem, eu imagino que ela está com uma roupa de aeromoça Não consigo tirar da cabeça Ela tem uns combos bem legais Com o leque dela Vem, cavalo Vambora É o tipo de personagem que eu não gosto muito de usar Mas visualmente é legal O Goemon também é legal É Brukutu E tem literalmente o canhão nas costas Simbora Aê, toma Nossa, mano, essa habilidade irá engraçado Vambora Tem um inimigo do outro lado do rio que a gente tem que derrotar Tem esse inimigo Ah, o capitão da base, porra Oh, você tem um inimigo degroup Aê, tá? Aê? Você tem um inimigo ou o que houver Você tem outro lado, vamos lá Nossa, beleza Aê, vamos já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É muito massa, mano. Ela tem um combo bem legal, que é isso de jogar bola de fogo. É muito massa. Vamos matar esses caras tendo que se encontrar aqui na frente? Ai! Vai atacar aquele especial logo. É muito massa. É muito massa. Ae, a pólvora tá aqui. Pera, dá pra atirar? Ué, eu usei. Tem que usar o canhão, não precisa usar o canhão não. O jogo fala pra gente usar o canhão, não precisa não. Vamos vir pro chão aqui, cair na porrada, vambora. Seria legal usar o canhão, né, mas... Os inimigos estão tão longe. Cair na porrada, vambora. Cair na porrada, vambora. Quase que eu morri, mano. Caralho! Quase que eu morri com o personagem aqui. Cair na porrada, vambora, 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 vambora. Vambora! A gente vai receber essa cartão. Todos os inimigos vão lá. Vambora! 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 Basta e larguo quebra! Toma! Toma! Tome! Pona, mano! limpar tudo com o Goemon, mano. Pra não sobrar inimigo nenhum na face da terra. Personagem roubado da porra. Olha isso, mano. Pronto, destruímos o capitão da base. Vambora. Tem dois inimigos pra matar lá em cima. Finalmente o cavalo que aguenta o Goemon, né? E os personagens grandões. Finalmente, porque aquele cavalinho do começo era tão miudinho e parecia que o personagem ia quebrar. Ia quebrar a coluna do cavalo, né? Miss. E aí? E aí? E aí? O que é isso? Tenha cuidado. Os inimigos dos inimigos estão aparecendo. Isso! Deixe-me! Deixe-me a mim! Vambora, especialzão. Aquele especial roubado em cima do cavalo. Ah! Acabou, mano. Batei todo mundo. Batei todo mundo com especialzão do cavalo. Aê, GG Fizemos as três missões Ganhamos uma missão Redux pra fazer Provavelmente a gente recluta o Mitsuhide agora, né? Acredito eu que com a missão Redux O Mitsuhide vai sobreviver, ele não vai morrer Deixa eu ver aqui É, olha só Batalha de Honode, Redux A pólvora foi transportada pra Dieting Então, não tem porque temer a explosão Agora é só a chance de derrotar o Mitsuhide Caramba, mano Então, o Mitsuhide morria no castelo Se eu não me engano Com a pólvora sendo movida pro lugar, ele não vai morrer mais Olha que foda Vamos fazer essa batalha de Luo Castle No próximo vídeo a gente faz essa Redux Vambora Tem uma personagem ali que é a Aya que não tá upada Eu acho que ela não tá upada Mas os outros personagens estão upados Eles vão carregar ela É, na real ela tá upada sim, olha só Na real ela tá upada Devil Slicer Acho que essa daqui é Absorption Vou deixar a que tava lá Porque os bônus da outra são tão ruinzinhos Que não vai fazer diferença Vambora Essa personagem é suporte, pô A gente jogou com ela numa missão E eu tô lembrando agora Ela tem uma habilidade de ficar imune a dano Proteger os outros Ela é até boa Tchau Se inscreva no canal. Especialzão. Morreu todo mundo. Ela é até forte, mas o... Eu acho que quem carregou todo mundo no especial foi o Kanetsugo, né? A Nianchi também deu bastante dano, mas o... Acredito que quem carregou todo mundo foi o Kanetsugo no especial. Como é que a gente passa por aqui, mano? O que é isso? O que é isso? Agora que eu percebi, como que a gente... Ih, caraca, agora que eu percebi, como é que sai daqui? O que é que eu vou subir aqui, mano? Porque agora que eu percebi, não tem pra onde ir. Ah o pessoal tá chegando aqui ó e o portão vai abrir Beleza e derrotamos todo mundo aqui na En quelquefase é o primeiro de eles, os meusERTD... Ai o cara? É que... Ele adora o outro de eles... ек Clarisse! A quarta de eles era presente de... Eu e professora, que são rare as coisa que não foram expandidos de eles.. Mas na nossa! Que foiってる que não Bat ella mesmo não era... E aí 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 Nossa mano olha o dano que a Ali a gente tá dando Olha o dano dela E aí 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 Vamos invadir mano Vou jogar só com ela agora mano Depois que eu vi o dano que ela deu com os tiros Olha isso mano é um spray E aí 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 É gostosinho galera acertar o tirinho dela muito legal Ela é gostosa os tiros são Tá legal jogar E aí E aí E aí Logo Um E aí E aí E aí Muito massa essa habilidade que o Kanetsugi tem De criar essa zona Que dá dano e estudo São pouquíssimos os personagens que eu consigo lembrar de nome Dos Samurai Warriors A maioria Ou mudou tanto o visual que eu não lembro Ou eu só não consigo lembrar de nome mesmo Eu joguei tanto esse jogo quando eu era moleque No Play 2 ele... Eu não sei como eu não estragui o Playstation 2 De tanto jogar videogame, na moral Eu acho que se tem um console que eu deveria ter estragado De tanto jogar foi o meu Play 2 Deixar todo mundo imune Ou só ela, só ele fica imune Hein, cavalo Hein, Ferrari É ele que eu sou o Kanetsugi Ou menos o Kanetsugi É que eu estou lendo, mas. Como eu quero ir. Bom, deus! O que você está? A gente está lutando aqui. Não, não. O que você está lutando? Assim! Você está ficando aqui. Não, não. Não, não... Não, não! Combo aéreo, irmão. Cadê? Vem, maluco. Nossa, cheio de flechada, cara. Essas flechas dão dano absurdo. Mesmo a gente estando longe delas, a gente perde vida. Quer dizer, essa é a intenção da flecha, né? O ponto que eu queria dizer é que mesmo a gente... Mesmo a gente... Estando com defesa e o caralho, né? Nível alto. Olha isso, cara. Tá tudo aqui dentro, cavalo. Tá tudo aqui dentro, cavalo. Especialzinho, porque eu acho que eu vou perder vida aqui, mano. Eu acho que se eu não usar esse especial, eu vou perder vida. Vem, cavalo. Vem, Ferrari. Vambora. Se eu pudesse dar nome ao cavalo, o nome dele é ser Ferrari. Ferrari de peida. Sei lá, alguma coisa assim. O personagem é novo. Esse combo é muito nojento, mano. É o pior combo que tem. Esse combo da lança. Cara, olha isso, cara. Cavalo, flecha. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? A personagem se uniu a gente. A personagem se uniu? A personagem se uniu a gente. Ou você é muito importante do que você consegue, mano? Você tem umu. Vem, você tem umu. Eu tenho um pay de nível no meio do especial, mano. Deu pra fazer um combo bacana. Vambora, vamos atrás dos inimigos. Deixa eu dar esse suporte e não dá muito dano, cara. Triste, né? Mas não tá morrendo também, né, meu amigo? Pronto. Vem, cavalo. Vem, Ferrari. Vambora. A musiquinha tocando de fundo é legal, mano. Pera aí. Eu tinha diminuído o som. Pronto. É, ficou um pouquinho melhor. Eu tinha diminuído o som pra gente ouvir a fala dos personagens. Porque no meio de alguns diálogos não tinha como ouvir. Ó, aquele especial roubar. O que é isso? Acabou. Caramba, agora explodiu todo mundo. Acabou. Vamos embora. Especial. Agora acabou, né? Aê. Não, não. Não, não. Não, não. O que você está fazendo? Hum... O que você está fazendo? Ah, você pode ter uma boa parte de ela. Você não sabe o que você está fazendo. Você pode ter um pouco de força. Você não sabe? Você não sabe o que você está fazendo. Mãe... Eu sou um homem que você tem。 Estimando um... Não tem uma cara... Eu sei. Parece que eu tenho um cara tão lindo. Eu não tenho cuidado. Eu não tenho cuidado. Eu não tenho cuidado. Eu não tenho cuidado. Eu não tenho certeza. Eu não tenho cuidado. Ele não tivesse. Eu não tenho medo. Aí, a menina se juntou Pensei que o cara fosse juntar a gente Mas foi só ela Aí Bom, deixa eu ver se tem mais missão pra fazer Tem mais missão pra fazer, né? Sem meia, bem Olha o cachorrinho dele, mano Olha o cachorrinho dele, que bonitinho Vamos ver se tem mais missão pra fazer Yukimura, Sanada, Aya, Masamune Quero missão, carai Yukimura, eu quero missão Eu quero missão Tá, seguinte Não tem mais missão pra fazer A gente fez as duas que faltavam Próximo vídeo é o seguinte Eu vou estar fazendo essa Redux No próximo vídeo E vou estar fazendo as emboscadas Aqui embaixo Essas Ambush Duas emboscadas aqui Beleza, galera? Obrigado por terem assistido E... Aquele encerramento Que vocês adoram, né? Pra quem fica Minha pica E aí Aquele encerramento E aí E aí E aí